Enquanto a bola não rola no Campeonato Paulista, é uma disputa de quem paga mais, quem tá pagando mais. O Danilo acabou de falar que a Leila abriu o contrato aí e tal. Enquanto isso, o Augusto Melo deu entrevista falando que vai ter receita de um bilhão, mas não é lá no fim do ano, não. É um bilhão daqui três semanas. Vai anunciar daqui a pouco o name rights do CT e por aí vai. E o São Paulo mostrou ontem o seu novo patrocinador master bem mais modesto do que esse. Por enquanto, a guerra tá nesse campo aí, né? Eu acho ótimo, né? Isso significa que o Corinthians já pode pagar a Caixa Econômica Federal, já que deve lá o dinheiro do estádio, né? Primeira providência, paga a Caixa Econômica Federal. Outra providência, paga o Argentino Júnior, que tá cobrando o Fausto Vera até hoje. O cara foi contratado há um ano e meio, mais de um ano e meio. O time argentino reclama até hoje. Quer mais time argentino? Você acabou de falar do Rodrigo Garro, o Talheres, tá cobrando uma grana pra liberar aí o jogador em definitivo para o Corinthians. Então, se vai entrar todo esse caminhão de dinheiro... É a dívida com o Rojas. Tem o Rojas também, exatamente, que reclamou aí também de direito de imagem, né? Então, assim, dívidas, problemas financeiros não faltam o Corinthians. Já que tá entrando um caminhão de dinheiro, é... Acerta a conta. Entrou uma grana, paga a dívida. É isso. Já no baixo tem as SAFs, né? Que deixam as dívidas pré-escanteio, né? As dívidas somem, né? Com a SAF, né? Aí vem ali e paga a conta gotas. Então, que bom. Que bom que o Corinthians tá entrando tanto dinheiro, né? Vai... A Caixa... Executivos da Caixa devem estar sorrindo, né? Imagino. De orelha a orelha. Não tem motivo pra ficar triste. E acaba com essa balela também de negociação de dívida, né? Tá entrando dinheiro como nunca. Olha que maravilha. Vamos pagar, então, o estádio. Aí o torcedor do Corinthians poderá bater no peito e falar que o estádio pertence ao Corinthians. Que até agora é um estádio que o clube não conseguiu pagar. É. O Arnaldo e o São Paulo também apresentou o seu novo patrocinador Master. Estreia nesse fim de semana contra o Santo André no campeonato. Estreia o Carpini. E aí, nesse caso, até o patrocínio Master ontem lá no evento de lançamento. Ficou até meio em segundo plano. Porque perto desses outros valores. Mas, vamos dizer que é bem menos. Nem foi nem anunciado o valor lá. É. Já tinha sido divulgado antes. Não foi propalado. Você tem total razão. Talvez, quando o São Paulo fechou esse negócio, né? Patrocínio Master. Ainda restam outros patrocínios vagos na camisa. Aquela camisa de futebol hoje que parece o macacão de Fórmula 1. Ainda falta uma plata, ombro, sei lá o quê. Porque a troca do patrocinador significa um aumento significativo nas receitas. Mas, de maior patrocínio Master de camisa, virou o maior patrocínio da história do São Paulo. Sabe como é que é, Tio, né? Aí é um pouco mais modesto, comedido. De qualquer forma. Eu acho que o São Paulo, diferentemente do Corinthians, até porque a gestão é a mesma, né? Só troca o mandato. Vai incrementando, sim, as suas receitas. Então, o patrocínio da camisa vai aumentar. O name rights do estádio, que era uma coisa que ninguém imaginava, estreia no sábado. Então, o estádio passa a ter um novo nome no sábado, contra o Santo André. O fornecedor de material esportivo é outro. Então, o São Paulo vai também incrementando as suas receitas na medida do possível. Não a galope para chegar a um bilhão. Isso não existe. E também, o investimento no time de futebol. O Corinthians está comprando um time inteiro, né? Um time inteiro, praticamente. Dez jogadores. Vários titulares. O São Paulo contratou quatro jogadores. Dois sem custos. Dois, o Bobadilho e o Ferreirinha, com algum custo. Mas nenhum deles para ser exatamente titular. São Paulo não arrombou o cofre para essa temporada que está se iniciando. Porque já tinha feito muitos investimentos na temporada passada. Incluindo aquele meio de temporada para tentar ganhar a Copa do Brasil com o Ramos Rodrigues e o Lucas. Vendeu o Beraldo recentemente. Então, o São Paulo, digamos, está um pouco mais comedido nesse campeonato das cifras. A Leila não pediu para o São Paulo abrir os contratos de patrocínio ainda. Porque também não são tão, assim, são robustos. Tão robustos. O grande, o grande, a grande questão para o torcedor, saindo do campeonato das finanças para o campeonato do campo, pronto, São Paulino, é a estreia do Thiago Carpini. Então, vai estrear o novo, o novo estádio, a nova camisa, o novo patrocinador. Mas é a estreia do novo técnico que interessa. No sábado contra o Santo André, o São Paulo teve que pagar uma multa para o Carpini ser liberado, para o Juventude, uma multa de um milhão de reais. E a grande incógnita é como o Carpini escalará o primeiro São Paulo dele. Com o Ramos Rodrigues? Sem o Ramos Rodrigues? Essa é a grande pergunta que fica numa temporada em que o São Paulo já tem desafios. Diferentemente do Flamengo, como eu falava, o São Paulo já na quarta partida da temporada terá um clássico com o Corinthians na Neoquímica Arena. E a quinta partida da temporada é a Supercopa contra o Palmeiras no Mineirão. Então, o Carpini, eu acho que ele gostaria de ter, talvez, um início menos... O Carpini, ele jamais disputou um clássico na sua carreira de treinador. Em um mês, ele já vai ter dois para se divertir rapidamente e testar. O Trajano falou dessa questão do quem vai para o banco fica de bico. Ele vai ter essa experiência inédita logo na primeira partida. Pode apostar contra o Santo André. Pois é, Trajano. Você tinha levantado essa bola aí sobre dois times, tem titular e reserva iguais, não sei o quê. É um abacaxi. E aí é um abacaxi um pouco maior para um técnico sem casca como o Carpini, né? É, é verdade. Mesmo aquele com casca. Entendeu? Porque eu já, tendo que acompanhava mais de perto, e todo mundo acompanhava mais de perto, pois ninguém acompanha mais de perto. Porque você podia ter acesso ao treino a hora que quisesse, entrava em campo, entrevistava qualquer jogador que você quisesse, entrava até no vestiário e tal. A gente ouvia muito reclamação, uma reclamação forte, dependendo de quem estava se expressando, de quem estava no banco. Sempre, e aquele que era escalado como titular, não, o treineiro está certo, sabe tudo. E aquele outro começava a fazer críticas, tentava jogar assim no ar algumas críticas, ver se a imprensa pegava, se algum diretor apoiava, aquela coisa toda. É um dilema no futebol, é isso. Claro que o torcedor, olhando de longe, vim. Nossa, meu time tem três agendas, não sei de quem, tem Flamengo, tem o Pedro, agora tem o Dela Cruz, vai, tem o Gabigol, tem não sei quem, o outro joga na direita, joga na esquerda, maravilha. Agora, a administração disso é complicada. Por exemplo, o Arnaldo estava falando, tira o Luiz Araújo e bota o Dela Cruz. Muda completamente o time. O Dela Cruz, por mais que seja versátil, né, é um jogador jogando na ponta direita, com o outro joga na direita, porque tem o pé esquerdo, aquela outra joga com duas pontas, não sei, é complicado, eu já vi muitos casos assim, inclui isso derruba, não o técnico do tamanho do Tite, que eu acho que tem apoio, tem estrutura, tem burrículo e tal, mas aquele técnico, isso pode acontecer, não estou rogando praga não, com o sujeito tipo Carpini, viu Arnaldo de Tiroba? É, é só. Com o Tite não, mas com um cara como Carpini, chegando num time grande, é complicado. E o São Paulo tem um ponto de interrogação que anda pra cima e pra baixo, que não faz gol, que não dá passe, sei lá o quê, que é o de Rami Rodrigues. Toda hora, fala, e o Rami Rodrigues? Na verdade, desde o seu reforço, é um atraso. Porque toda hora que você pensa no Rami Rodrigues, você não encontra uma solução. Eles não encontram uma solução. Será que vai ser titular, vai ser reserva, jogar no meio, jogar mais na frente, jogar mais atrás? Então, foi uma contratação, ao contrário do Lucas. O Lucas também não começou muito bem e depois deu uma apagada, né? Agora o Lucas quer jogar no meio. É mais um elemento complicador em relação ao Rami Rodrigues. Então, essa contratação do Rami Rodrigues, que já foi o grande jogador, né? Durante muitos anos e tal. Tem sido muito mais complicado do que ajudar o São Paulo. É meio estranho. Eu não sei, eu que fosse o presidente de São Paulo, vendi, devolvi o Rami Rodrigues. Pra acabar com esse lenga-lenga. E eu não sei se o Carpino vai ter habilidade, estrutura e tempo pra resolver essa situação. O que fazer? Parece até nome de romance, né? O que fazer com o Rami Rodrigues? Pois é, essa é a declaração do Lucas, ainda põe mais lenha na fogueira. Embora ele tenha sido super levinho ali, se precisar eu jogo do lado e tal. Mas deixa a situação mais complicada. Daqui a pouco eu quero perguntar um negócio pro Mauro, sobre essa questão de jogador no banco, jogador no time titular. Mas, Danilo, essa declaração do Lucas, falando, ah, eu prefiro jogar centralizado, significa, em outras palavras, eu prefiro jogar onde o Rami Rodrigues é o único lugar que ele joga. E aí o Carpino até respondeu, né, no dia da apresentação, não. O Luciano e o Lucas podem fazer outras funções. O Rami não. Ele é o meia-dez centralizado. Pois é, eu acho assim, é um problema, quando você pensa na ótica de o que você vai fazer com o Rami Rodrigues, mas pode ser também, a gente vai lembrar, vai na Copa América, por exemplo, ele vai ficar ali 10, 12 rodadas fora. Então, acaba sendo já uma solução pro Carpini pensar num time quando não tiver o Rami Rodrigues. E o histórico do Rami Rodrigues, eu sempre bato nessa tecla, nos leva a entender, nos leva a crer que ele não vai jogar a maior parte da temporada. Eu até fiz questão de abrir aqui os números. A última vez que ele jogou mais de 40 partidas foi na temporada 2014-2015 com o Real Madrid. Lá pra cá ele jogou 32, 33, 39, 28, 14, 14. Jogou no Catar, jogou na Grécia, 23 jogos na Grécia. Na última temporada, no último tempo, no meio-temporada que ele ficou com o São Paulo, ele jogou 14 jogos. Então, assim, é uma discussão e eu tô quase concordando com o Trajano nesse ponto. Eu acho que, no final, devolver o Rami Rodrigues vai ser a coisa pra acabar com a polêmica do São Paulo, porque ele é um jogador caríssimo, que esse ano vai ficar caro, porque o ano passado chegou com aquela história de não vai gastar dinheiro e tal, mas tudo em 2024. É um jogador caro que já falou que, ah, já mostrou que não gosta, que fica de biquinho quando vai ficar fora do time. Já deixou claro que a preferência dele é a seleção colombiana. E agora tem essa questão que vai competir com o cara que é o símbolo do São Paulo, que é o São Paulino mais ama, que fez festa, que praticamente saiu, foi pra Paulista pra comemorar a permanência, que é do Lucas. Então, assim, o Rami Rodrigues, ultimamente, tem sido mais problema do que solução e já começa o ano nessa mesma toada. Então, sinceramente, eu não consigo ver, mais uma vez, o Rami Rodrigues sendo um bom reforço. Eu acho, de novo, que foi uma aposta muito arriscada e ainda mais pra um time que tem problemas financeiros, que terminou o ano devendo direito de imagem, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil. É uma contratação que, pra mim, ainda não faz sentido e que, pelo histórico dele, não vai fazer sentido. Mais uma vez, a última vez que ele jogou 40 jogos no ano, e olha que o São Paulo, se for, de novo, campeão da Copa do Brasil ou que chegar nas finais, vai jogar 60, 60 e poucos jogos. Eu tô falando de 40. A última vez que o Rami Rodrigues fez 40 jogos na temporada pelo time foi em 2014, 2015. 10 anos. 10 anos e ele nem é tão velho assim. Ele tem o quê? 30 e poucos anos? Tem aqui, deixa eu ver, 32 anos. Então, assim, é uma situação, a trajetória dele, os últimos 10 anos, a última década de Rami Rodrigues, ele mostra que ele não é um jogador que dá pra confiar pra jogar muitas partidas na temporada. E o São Paulo tá num calendário brasileiro, que é um dos piores, que é o mais atribulado possível. Então, de fato, não consigo ver o Rami Rodrigues sendo um ponto positivo pro São Paulo nesse início de temporada. Vamos ver se ele cala a nossa boca aqui, começa a jogar e arrebenta a boca do balão. Mas, sinceramente, eu não apostaria nem um real que o Rami Rodrigues vai ser uma boa pro São Paulo em 2024. O Mauro, essa discussão sobre ser titular, ter titular, que o Trajano levantou, o Danilo também tá falando, é uma questão brasileira? Isso não vale só pro São Paulo, não. Ou pro Flamengo, ah, o Gabigol vai ficar no banco. Ih, meu Deus, o Bruno Henrique vai ficar no banco. E agora? Vai ficar fazer bico. É uma questão brasileira? Porque eu vejo caras muito bons no banco em times da Europa, por exemplo. É, você não é obrigado, aliás, você não deve ter 11 jogadores, você tem que ter mais jogadores, né? Você precisa ter um elenco. Se você tem condições econômicas pra ter um elenco forte, você vai ter um elenco forte. Aí cabe ao clube conseguir se impor diante desses jogadores mimados e deixar claro que ninguém vai ter lugar cativo. O Gabigol tá até acostumado com o banco de reserva, já foi barrado pelos três técnicos do Flamengo no ano passado. Os três mantiveram no banco. Então tá bem adaptado ao banco, né? O Bruno Henrique ficou no banco no ano passado. E tem que correr atrás pra conseguir espaço. É normal. Absolutamente normal. Agora, se quiser fazer bem sim, faz bem sim. Agora, o problema é quando o dirigente não tem postura. O técnico, muitas vezes, não tem tamanho pra se posicionar diante de certos jogadores que, eventualmente, fiquem insatisfeitos. O futebol brasileiro tem times que jogam 80 partidas por ano. Todo mundo joga, cara. Todo mundo acaba jogando. É inevitável. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai ter oportunidade. E quando joga toda hora, vai aí, ah, não tem que poupar porque tá cansado. Então, qual a saída? Você tem que ter os jogadores e aí cabe a cada um deles fazer o seu papel. Eu sou radicalmente contra esse paternalismo. Acho que isso precisa mudar. Se sempre foi assim, tá mais do que na hora de mudar. Urgentemente tem que mudar. Basta, né? Os caras ganham muito bem. Alguns derrubam o técnico com atuações pífias. E ainda por cima, todo mundo quer se titular. Então, vai jogar no time ruim, meu amigo. No elenco ruim. Lá você vai jogar sempre. Né? Sai do elenco forte, vai pro elenco mais fraco. Tu vai jogar todo o jogo. Mas ao seu redor vai ter vários jogadores medianos. Ou piores do que isso. Ok. Lá você vai ser o dono da camisa 10. Vai fazer, mandar soltar, mandar prender. Rei da cocada preta. Essa coisa toda. Simples assim. Só pra completar com você. Voltando um pouquinho sobre o Flamengo. O Gabigol jogou. Entrou no segundo tempo. Parece que tá mais em forma e tal. Não fez gol, mas entrou lá. Você acha que pode ser um ano diferente pra ele? Se não for diferente, ele só vai se desvalorizar. O contrato dele acaba no final do ano. Se ele jogar 2024 tão mal como jogou em 2023, acho pouco provável que alguém ofereça a ele algo próximo daquilo que ele já ganha. Então, na realidade, ele tem que se valorizar. A não ser um desinformado, um alienado que acha que o Gabigol de 2024 é o de 2019. Porque o de 2023, ele não vale aquilo que... Não vale o quanto pesa. Muito pelo contrário. Longe disso. Então, esse é um jogador que tem que recuperar o terreno. Ele perdeu o terreno. Talvez, sei lá, mercado alternativo, tudo pode acontecer. Surgir qualquer tipo de proposta. Mas, numa análise absolutamente técnica, ele hoje não vale nem o que ele ganha. Ele não joga futebol pra isso. Ainda não é de hoje que isso é assim. Então, cabe a ele correr atrás. Ele tá tentando recuperar o espaço que ele mesmo perdeu. É reserva e não faz um gol desde agosto. Pelo amor de Deus, né? Deixou de ser Gabigol há muito tempo. Virou só Gabi, como tá na camisa. Ele que tem que correr atrás. Ninguém pode fazer por ele. O que tem que fazer é ele mesmo.